Bom dia, bom dia pessoal, excelente sexta-feira a todos vocês, vamos lá, vamos sinalizar essa semana com muitas alegrias e bastante conhecimento, então pega seu estúdio de lápis, pega seu caderninho e abre na matéria de matemática pessoal, a atividade hoje está super legal, vamos sinalizar essa semana com chave de ouro, perfeito? Então vamos lá, dica super importante, dá um pausa nesse vídeo, escreve a atividade e logo em seguida se dá um play para assistir a explicação, perfeito? Então vamos lá, vamos pegar aqui a canetinha, isso, e aqui ó, coloca o nome da escola de vocês, a escola que você estuda, a turma que você estuda, o seu nome, o nome completinho, a data de hoje de sexta-feira, perfeito? Feito isso, agora nós vamos para a atividade, probleminha, quantos são? Então, observe que aqui nós temos um desenho, você deve estar perguntando, professor, eu preciso desenhar? Não precisa ser igual a esse desenho, você vai fazer o desenho conforme você sabe, perfeito? Vou fazer um desenho aqui ó, de uma criança ó, logicamente eu não vou fazer igual, não vou conseguir fazer igual, mas eu vou fazer pelo menos para que fique parecido que seja um desenho, né? Pronto, desenho sorrindo, uma criancinha sorrindo, aqui você pode fazer o cabelinho e tal, certo? Bem legal, perfeito? Muito bem ó, fiz aqui a menininha, agora você vai fazer o seu desenho e logo em seguida você vai fazer as questões para você conseguir responder, é bem fácil, não tem preocupação, porém, você pode pedir ajuda do seu pai, da sua mãe, das pessoas que estão em casa, ou então você manda essa dúvida para mim através do WhatsApp, perfeito? Então vamos lá ó, observe a cena e responda com atenção, quantas crianças estão brincando? Vamos contar ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, aqui vocês vão colocar o número seis, fácil né? Nossa professor, muito fácil, é isso aí, quantas são meninas? Vamos lá, nós temos uma menina aqui ó, mais uma aqui e a outra está aqui ó, você vai contar, quantas tem? E coloca aqui ó, perfeito? Fácil né? A próxima ó, quantos balões a menina está segurando? Observem aqui ó, quantos balões, você vai colocar a quantidade aqui, conta bem direitinho ó, vai contando e coloca a resposta aqui, perfeito? A próxima ó, quantas são meninos? Meninos, tem quantas crianças meninos aqui ó, se tem três meninas, nós temos quantos meninos? Tem uma aqui, tem outra aqui e tem outra aqui ó, vou colocar aqui a resposta. A próxima, quantas borboletas? Observe que só tem uma borboleta, não é isso? Isso professor, exatamente, está aqui a borboleta, você vai colocar a quantidade correta aqui. E quantas flores? Observe quantas flores tem aqui ó, nós temos uma flor aqui, tem outra flor aqui, tem outra flor aqui ó, perfeito? Fácil, terminamos a atividade de hoje, a atividade de hoje super legal, bem tranquila, sexta-feira, para a gente finalizar com chave de olho, perfeito? Então é isso pessoal, terminou sua atividade, registre o seu momento através de foto, aí você manda essa foto para mim, perfeito? Então, bom final de semana, segunda-feira estaremos aí novamente com mais atividade online, tá bom? Até mais pessoal, fui! Se inscreva em nosso canal, compartilhe e até o próximo vídeo. Se inscreva em nosso canal, compartilhe e até o próximo vídeo.